Olha, o rancho tá pronto e a festa vai ser animada. Só mesmo o Michel Teló pra reunir essa turma, né? Duas duplas que atraem multidões em shows pelo Brasil. Hora de música para aquecer o coração. É o Bem Sertanejo. Um, dois, três, vai! Pega um artista estourado nas rádios. Sabe o que você quer? Seu que é? Seu que você deseja, vem! Mistura com outros que estão com as músicas bombando nas redes sociais. E põe todo mundo pra tocar num mega palco. Hoje o Bem Sertanejo vai falar do Festeja. Festival de Música Sertaneja que começou em 2012. E já teve mais de 80 edições. A última, no final de outubro, reuniu mais de 20 mil pessoas em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Os nossos convidados de hoje estavam lá. Bora chamar a turma pra começar a cantoria? Música E pra falar de moda sertaneja, eu vou armar um churrasco, turma. Vai ser uma das parques que eles mais gostam. A chopeira. Ô, Brunão, assuma a churrasqueira aí, compadre, que eu vou falar com meus convidados de hoje. Aê, tá chique isso aqui. Maiara e Maraíza. Olha o pão. Bom demais. Que coisa boa tem vocês de novo aqui. A dupla Maiara e Maraíza é uma das pioneiras do feminejo, como foi chamado o Estouro das Mulheres na Música Sertaneja, três anos atrás. Elas apresentaram a temporada de 2019 do programa Só Toca Top, exibido nas tardes de sábado, aqui na Globo. Zé Neto e Cristiano. Tá sério. Música Amigos de infância, Zé Neto e Cristiano cantam juntos há oito anos. Nascidos em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, eles ficaram conhecidos em todo o Brasil, na mesma época em que a Maiara e a Maraíza. As duas duplas já se apresentaram em pelo menos 25 edições do Festeja, um evento organizado pela gravadora Som Livre. Tendo os maiores sucessos de sertanejo do Brasil, a gente tinha toda oportunidade, todo espaço para desenvolver uma marca nossa e usar essa marca para também desenvolver e fazer os talentos crescerem. E a diferença de tocar num festival e o som normal? O festival vai mais gente, né? É. Porque une a turma toda, vamos falar rasgado. O festival, a gente consegue trazer outros gêneros, né? A gente consegue colocar do sertanejo ao pagode. No último Festeja, por exemplo, é o Dilcinho, né? Péssimo negócio, coração. Como é que você faz? É o Léo Santana. Se liguei, deve estar a tua partida. Qual foi o primeiro Festejo de vocês? Um que eu não esqueço foi quando a gente foi para a Europa, que a gente foi de primeira classe. Primeira vez que a gente estava andando de primeira classe. Ela sentou do meu lado. Você também era a primeira vez, não era? Foi em março de 2017. No avião lá na primeira classe, vocês estavam cantando o modo do Zé Rico no avião. É verdade ou não? Qual que era, Zé? Comamos no mesmo cigarro, bebemos no mesmo copo, comemos no mesmo prato, dormimos na mesma cama. Só uma pergunta nesse volume aí. Era. E a Mayara ia de poltrona em poltrona conversar com a galera. O que eu contei, a mulher pediu para sentar nove vezes. Nessa época da Europa, qual a música de vocês que estava tocando? Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Você é a corda-bomba que eu aprendi a amar Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Só me deixa ir Porque Sabe que eu vou voltar Aí que me refiro, compadre Vocês se conhecem há muito tempo, não? Nossa senhora Foi em 2015 As duplas tinham se mudado para a Goiânia para investir na música Vocês já gravaram juntos, já? Gravamos duas vezes juntos Elas participaram primeiro no nosso, lá em Cuiabá A gente gravou o segundo DVD nosso lá No ano seguinte, foram eles que participaram do DVD delas A gente ligou com uma música, ele pegou e falou assim Não, eu tenho outra e é essa Na hora que ele mandou, eu falei Maraísa, eu acho que ele está doido, mas acho que ele tem razão Esse negócio pega Foi mais uma coisa assim Eu falei, vamos na dele Trai Trai E o que? E trairia de novo Você queria ser sucesso Então tá aí Ter um nome na boca do povo Aí, ó, deu um, entregou um sucesso Eu vou interromper um pouquinho aqui Porque tá dando uma fome Vale a pena, sem interrupção Tô sentindo esse cheirinho de carne Eu tô escutando esse pedoro que eu cheguei Olha, eu vou pegar só um Vou pegar dois que vai demorar pra voltar Queria saber de vocês, tio Onde vocês se conheceram? Cara, eu conheci, eu tinha três anos de idade O Cristiano tinha uns... Cinco Cinco, quase Já era um pouco mais responsável DVD de Cuiabá DVD de Cuiabá, a gente meio que reproduziu Mais ou menos assim Como é que foi isso aí E vocês começaram com... 2011 O Cristiano cantava em igreja E eu cantava naquele lugar Mais proibido pra minha idade Um que saiu de lá, outro daqui Quatro anos depois Zenete e Cristiano explodiam nacionalmente A música que já tinha sido rejeitada Pela dupla Henrique e Juliano Também não agradou ao Zenete e ao Cristiano Ela fala Me afogando no álcool Com cerveja e cigarro E aí eu falo Nossa, acho muito... Falei, cara, a gente não fuma A gente não tem nada a ver A gente não tem cigarro Mas o empresário da dupla Tava irredutível O produtor musical, então, teve a ideia Falou, não, falava Coração em pedaços Cara, graças a Deus Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende Os vizinhos estão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool E o som do carro no carro Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda, por favor O meu amor me deixou Aí a casa caiu, né, compadre? Foi a música mais tocada em 2016 Foi a música mais tocada Aí explodimos Falei, rapaz, agora ninguém segura mais Agora ninguém segura mais Agora ninguém segura e aí o que aconteceu? Chegou um rolo comprensor chamado Maiara e Maraíza e Marília, minha irmã Amiga, cê tava pedaça Subindo na mesa, virando garrafa O movimento da mulherada no sertanejo Veio muito forte E uma coisa diferente Faltava isso, cara Quanto tempo, né? Nessa época aqui, qual é a canção? A primeira canção de vocês? Baixinho, né? Baixinho, dá pra subir uns dois tons, hein? Zé Neto Cristiano, a Maiara e Maraíza Foram todos artistas que se desenvolveram Junto com o festejo Que cresceram logo depois do lançamento do festejo Com o sertanejo feminino já consolidado Zé Neto e Cristiano voltaram com tudo no ano passado E com a música que tinha sido oferecida para Maiara e Maraíza O chipre no asfalto Risca-faca, larga o chipre no asfalto Eu falei, meu Deus, você não faz sucesso aqui nem na China, não O clipe de Largado as Traças Foi o mais acessado nas redes sociais em 2018 Oh, beijando esse copo Abraçando as garrafas Comidão é companheira Nesse risco a plaga Enquanto você não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento O lugar se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar pouco com gasolina Só agradecer Foi muito especial mesmo Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui no bem sertanejo E eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da morte A borracha Aое de Aixe O 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 Aplausos